Com carinho de vocês, amigo, salvatinho! Adoro quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim Vem me amar Pega essa mãozinha aqui e joga pra lá! E cante nada aí! Inara! 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 Cura para minha dor Meu nome é tudo, minha flor Jogue a mão, fica comigo, cante Inaraí Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inara, Inara, Inara Inaraí, Inaraí Cura para minha dor Meu nome é tudo, minha flor Mas é pra falar de amor eu falarei Aí, meu rei, agora a gente vai fazer uma sucesso, velho Outra? Eu não sei se tu conhece, a história é assim, ó Salgadinho fica com mim Sempre Ó, vem, vem, vem Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo E aí? Vai dizer, se ela for Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Canta, Lua vai Fica comigo Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai Lua vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar Ora vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Cansada é não Que moça igual numa belastade Não, não Mande um recado a minha amada Lua Canta, Lua vai Lua vai Fica comigo Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Cansada é o meu pior castigo Cansada é o meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Que delícia o salgadinho, obrigadaço Muito bom, é o seguinte, ó Salgadinho fica com mim Sempre, sempre, sempre Muito bonito!